Novela Vai na Fé, Jennifer prova DNA de justiceira e quebra esquema criminoso de décadas. Jennifer vai provar que não herdou a vocação da família paterna para o crime em Vai na Fé. Ao contrário, a estudante de direito mostrará que tem faro de detetive e irá desmantelar um esquema criminoso, que teve início há muitos anos, quando a empresa de Teu era comandada pelo pai dele. A jovem conseguirá fotografar notas frias, que ajudarão a polícia a acabar com as fraudes. Ben receberá as imagens feitas por Jennifer e Rafa, Caio manhente, no galpão da empresa de Teu. Os dois terão passado uma noite de terror, porque o vilão mandará trancar os herdeiros lá, no escuro. Apesar do sofrimento, eles vão ser soltos pelo pai no dia seguinte. Sabe, a polícia já tá investigando irregularidades fiscais da empresa graças a Geni, e ao Rafa, comentará o advogado com Sol em cenas, que estão previstas para irem ao ar na penúltima semana da novela da Sete da Globo. Você sabe que eu fui e sou, contra o que eles fizeram, lembrará a dançarina. Mas a boa notícia, é que o cerco tá se fechando, avisará bem. Teu aprontará com os filhos quando eles avisarem, que vão voltar a viver com suas mães. Ele os levará para jantar no restaurante Charles Pierre, e jogará muitas gotas de laxante nos pratos dos herdeiros, que vão passar mal, e chegarão a ser internados com intoxicação alimentar. Enquanto isso, o público verá o desdobramento da ação dos meninos. Sheila receberá uma intimação da polícia federal, e se apavorará. O capítulo do próximo dia 2, terminará com Teu ligando para Ricardo em busca de orientações para o caso. Estourou uma bomba aqui, e eu precisava falar com meu advogado favorito. A PF intimou a Sheila, é, a minha secretária, pra depor por conta de uma das empresas, que tá no nome dela. E isso não pode respingar em mim. O que eu tenho que dizer? Não sabia de nada. Quando eu assumi isso aqui, ela já era laranja do meu pai, tá certo. O BO é dela. Sheila estará ouvindo a conversa escondida, e também fará uma ligação telefônica na qual, limpará a conta bancária de uma das empresas usadas no esquema fraudulento. Vai na fé ocupa a faixa das 19 horas na programação da Globo. A novela será substituída por Fuzue, de autoria de Gustavo Reis, que está sendo gravada nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e tem estreia prevista para 14 de agosto. O folhetim contará com Giovanna Cordeiro e Marina Rui Barbosa nos papéis principais de mocinha e vilã, respectivamente.